O AP301 E aí, galera, sejam muito bem-vindos ao podcast do AP301. Meu nome é Carlos Augusto. E eu sou Edu Mota. E nós estamos aqui internacionalmente. Hoje é o Papé Gringo. Representados com Jenny Tuller. Dona da empreendedora, né? Mais uma mulher empoderada aqui no nosso podcast. Proprietária da Fox Language. Exato. Jenny, como você está? Great. Thank you for having me. Cheers. Nossa, maravilhoso. E aí, Jenny, é um prazer ter você aqui no AP301. Tudo bem, obrigada pelo convite. A gente ficou com indicação. Indicação da Ale Monteiro. Ale Monteiro, né? Ela foi sensacional o podcast dela. Foi muito legal, né? Maravilhoso, né? Aprendemos muito com ela. Aventuras em Amsterdã também. E agora, em Amsterdã, a gente já sabe o que deve fazer ou não. Não fazer também. A gente sabe. Na Inglaterra também. Pois é. Então, a gente já está, já, praticamente, já com um roteiro já esquematizado. A gente é amiga desde essa época. Você foi lá com ela? Não fui com ela. Eu, na verdade, ajudei ela a melhorar o inglês dela para a viagem. Então, eu era uma das professoras dela. A gente acabou virando amigas, assim. Igual a muitos alunos meus, a gente virou amigo. Por causa da... Tá vendo? A primeira dica, tá? Fiquem ligados. Se você quer aprimorar o seu idioma, né? Jenny está aqui, né? Pronta para... Isso, gente. Conte comigo. A gente vai colocar o certificado aqui na descrição do vídeo também. Aproveitando esse eixo, né? A gente se empolgou aqui. Sim. Na conversação. A gente vai exercitar um pouco mais nosso inglês durante a conversa. É só a perfilência. E quero ser presente para quem está assistindo. E aí a gente começa o nosso bate-papo, tá? Então, gente. Primeiramente, eu nunca fiz um podcast. Então, se você não quer passar vergonha de me assistir, você pode pular, porque eu estou com vergonha já. Então, eu sou... Bom... Eu comecei a dar aula de inglês há 15 anos atrás, né? E aí eu não gostei muito dos métodos que eu encontrei. E aí eu abri meu próprio curso de idioma já tem 10 anos, né? E volta redonda com 21. Então, foi uma coisa muito assim... Eu não sabia também que ia virar curso, né? Eu fui dar aula particular. Um aluno chama aqui, outro aluno ali, outro aluno ali. Quando você vê... Gostaram da metodologia. Não estou dando conta dos horários. Vou contratar mais uma pessoa. Vou abrir. Quando você vê, vira uma empresa. E... É uma coisa que é aquela coisa de você ter noção que é todo dia, né? Você não pode... Você tem uma visão, você... É todo dia. Quando você vê, nossa, realmente, tem vários dias. Mas é muito bom. E a gente está numa fase agora que é muito boa. Que é uma fase de expansão de... Vai ser até um rebranding, né? Porque quando eu abri a empresa, eu pensei no nome. Eu coloquei todos os adjetivos que eu queria. Que podia ser tanto em português quanto em inglês. Porque o meu nome é meio que assim, né? Minha mãe escolheu o nome Jennifer. Porque eu podia ser Jennifer. E Jennifer não tinha muito problema de tradução. Bilingue. É. Aí eu falei, não. Eu quero o nome de Kurt Jones que vai ser mais ou menos assim. E... Você acredita que X anos depois, quando eu fui patentear, o nome já era patenteado? Olha. Era muito nova, né? Eu só fiz letras na época. Não tinha pensado nessa parte primeira, né? Eu não tinha pensado que ia chegar a esse ponto, né? Falei, bom. Se eu quero expandir na internet, quero patentear. Quero criar uma coisa grande, assim, que a gente pode fazer. Principalmente na internet. Você quer expandir online, você precisa patentear o seu nome, né? Nossa. E aí, eu descobri com isso que a gente tinha que patentear. Aí agora a gente tá fazendo a questão do rebranding. Quando você vai mudar a marca. E é um momento bom, porque 10 anos é um momento de upgrade, né? De você conseguir expandir. Um tempo chave, assim, pra renovar. Eu acho que é realmente essa questão de você enxergar que a maturidade da empresa chegou a um ponto de realmente ser mais consolidada. A gente já ia falar do que eu tô procurando mais maduro. E bacana você falar sobre isso, porque antes de você chegar a esse ponto, que é ter essa visão do rebranding, até porque precisou, a gente quer... Como é que foi pensada essa ideia? Mas antes, eu queria voltar um pouquinho antes, né? Pra saber também das suas origens, da sua história, né? De onde vem Jenny, né? Conta pra gente, que a gente sabe, né? O porquê de dar aula de inglês, já tem tudo isso. Como é que isso tudo aflorou em você? Conta um pouquinho da sua história. Então, resumindo, meu pai é meio mão de vaca. Aí a gente vai pro primeiro emprego, com 17 anos. Ele vai assistir isso e depois vai até brigar comigo. É verdade, ele sabe. Aí o que aconteceu foi, minha mãe é americana, né? Eu fui criada numa família bicultural, meu pai é brasileiro, mãe americana. E é interessante pra uma criança bilingue e assim, porque o mundo, ele é dois. Você não tem essa coisa de um é melhor que o outro, simplesmente são dois mundos diferentes. Meu pai de um jeito, minha mãe de outro. Vou dar um exemplo, lá em casa nunca teve arroz e feijão, entendeu? Só teve, assim, de vez em quando. Porque minha mãe até aprendeu a gostar. Não é uma coisa cultural. No Brasil, se você sai do Brasil, às vezes o brasileiro procura um restaurante brasileiro. Dois dias sem comer arroz e feijão. Sem comer arroz e feijão, né? E às vezes paga até um pouquinho mais caro. Tem restaurante Camilas, acho que em Orlando, muita gente vai. Já ouvi falar, quem vai pra lá, né? Na Disney, enfim, vai passear por lá, acaba indo, né? Então, não, lá em casa não foi muito bem assim. E aí, consequentemente, quando eu cheguei a faixa tarde que eu queria trabalhar, falei, o que eu vou fazer, né? Eu não sou boa vendedora, não vou trabalhar em supercar, não sei fazer nada. Aí, eu fui dar aula de inglês. Meu primeiro emprego foi no CNA, teve essa oportunidade. E eu fiquei louca. Tipo assim, nossa, alguém me deu uma oportunidade de emprego? Caramba! E aí, eu acabei descobrindo que eu gostava de fazer letras. E aí, consequentemente, eu fui fazer ensino de língua estrangeira. Que é a pós, né? Que é a pós, no PUC. Volta Redonda, ele era limitado na época, principalmente, em relação aos pós que a gente tinha nessa área. E eu queria trabalhar mais e mais com esse negócio de ensino. E aí, a empresa começou a crescer. Vi um ponto que não tinha como expandir mais em relação à parte técnica. Falei, agora eu tenho que fazer a parte de gestão. É difícil contratar alguém de gestão que vai ter a sua visão de empresa, né? Aí, eu falei, vou fazer o MBA de gestão de negócio. Para mim, eu achei que ia ser uma coisa... Lembro chegando no BEMEC, fazendo a entrevista. Falei, moça, você acha que é capaz que eu faça esse curso? Porque eu não tenho nenhuma base de administração, né? Será que a gente consegue... Ela... Pô, você tem X anos de empresa? Como é que sim? Você conseguiu por osmose, não, né? Porque uma coisa é você ter insights, né? Visão. Outra coisa é você realmente ter conhecimento técnico. E, claro, que eu tive... Nossa, eu tive muita ajuda. Porque eu conversava muito com aluno, né? Tipo, você tá dando aula de inglês? E o bastante da aula de inglês é conversação. Então, tipo assim, alguns alunos meus são gerentes da CSN, gerentes da Peugeot. E como é que você faz isso? Como é que você lida com pessoas? E aproveitar para ele treinar inglês para reuniões. Sim, sim. Mas as nossas alunas são voltadas ao objetivo do aluno. Ah, legal. A pessoa chega lá e fala pra mim. Jane, eu vou para um congresso nos Estados Unidos e eu vou apresentar esse projeto. Então, eu vou preparar a pessoa só para esse projeto. Então, assim, acaba virando a arte. Tem o jargão do negócio, né? É como se fosse, assim, não sei se o termo é esse. É um paliativo para que ela precise ali naquele momento, mas existe a necessidade de evoluir. É o que a gente chama, a gente tem dois públicos principais, né? Você tem aquela pessoa que tem uma necessidade imediata. Então, você, por exemplo, você tem uma entrevista. Você não tem tempo para se preparar para uma entrevista e ficar horas, meses para chegar naquela entrevista. Entrevista daqui a cinco dias. Te liga no máximo. Você vai fazer um roteiro, você vai ficar estudando, 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 e você vai arrasar naquela entrevista. Porque muitas vezes o que o cara precisa não é do seu inglês. Ele precisa da parte técnica do que ele está te entrevistando. Então, a parte do inglês é só um adicional no seu currículo. Então, esse é o objetivo. Então, a gente foca para o aluno, faz o nivelamento primeiro, vê como é que ele está e vai pegando as defasagens dele. E se tem aquela pessoa que tem um planejamento a algum caso, a pessoa vai viajar, a pessoa quer para a carreira, quer em inglês assistir um filme, essa pessoa vai fazer um pouquinho mais demorado. Mas também é um curso mais voltado à fluência. Uma das coisas que eu desenvolvi no meu método é principalmente entender o perfil do aluno. Vou dar um exemplo. Você tem um perfil de uma pessoa experimental. Essa pessoa, na hora que ela quer aprender o idioma, ela quer fazer um intercâmbio. Mas intercâmbio, ela não pode chegar cru. Se ela chegar cru no intercâmbio, ela vai demorar muito tempo e ela tem que começar dois meses, um mês de intercâmbio. Vai voltar e está começando a aprender. Essa pessoa, ela precisa de um método que também dê experiência de imersão experimental. Não vai ficar horas e horas e horas no blá blá blá, na gramática. Para quando ela chegar, ela está pronta para imersar, para poder fazer o intercâmbio. E você tem aquelas outras pessoas que são pessoas mais técnicas. Geralmente um advogado. Aquele cara que quer... São temos, né? Gosta dos detalhezinhos. Esse cara precisa de uma gramática. Você concorda que esses dois, eles não vão estar bem nisso? Não. Não vai atrapalhar o outro, né? Então, por isso que o nosso método é muito de entender o perfil do aluno, o objetivo do aluno. As nossas turmas são até cinco alunos, quatro alunos. É isso que eu ia perguntar como que é. Então, tem que ser público pequeno. A gente tem muito assim, faixa etária, objetivo, bolsos. Eu tenho turmas, por exemplo, que só gostam de videogame. Jane, você dá aula só de videogame? Não. Mas eu trago muita parte de conversação voltada ao mundo dessa parte. Comprar didática para facilitar até o seu trabalho, né? Sim, é segmentação. A gente sabe que o comunicação funciona bem. Então, você segmenta a comunicação. Eu sei para onde que eu estou falando, para onde que vai. E aí você tem mais resultados e resultados rápidos. Legal. Por exemplo, se eu quiser aprimorar o meu conhecimento só para viagem, eu vou ter uma didática toda preparada para a minha necessidade. Até para o local que você vai, né? Também, também. Uma coisa que a gente faz bastante para quem quer viajar, a gente ajuda o aluno com o roteiro. É mesmo. Faz o roteiro, faz a pesquisa de restaurante, o que ele vai pedir naquele restaurante, o que ele vai falar no aeroporto. Eu faço toda a preparação da viagem, qual hotel que ele vai ficar, quantos dias, qual passagem, como que ele vai chegar naquele hotel. Cara, o próprio vocabulário que ele me traz, eu consigo ensinar para ele. E isso agrega, e é um diferencial para o seu negócio. E você já viu, eram dois surfistas brasileiros, eu acho que eles estavam indo para os Estados Unidos, e eles estavam com equipamentos. Aí eles chegaram na alfândega e perguntaram para ele, o que é isso? Era uma caixinha. Eles inocentemente falaram, water bomb. Parou o aeroporto, era uma bomba d'água. Meu Deus. Só que é pump. Desculpa, eu estou falando assim, eu estou me arriscando aqui. Legal, legal, legal. Só que eles foram no automático. Eu também falaria isso. Imagina os seguranças falando, cara, é um novo terrorismo disso aí. E deu um B.O. E ele acha que ele é muito sério, muito sério. É, com certeza. Mas você vai traduzindo no automático, você não pensa. Mas assim, tem que ter muito cuidado, porque lá eles são muito sérios sobre isso, né? Eu lembro do meu irmão. A gente viaja bastante, ficar de família, né? E não sei se na época, pelo menos, era 2013, bem um pouco depois de 9 de setembro, né? Ou setembro 11, porque tu pensou 9-11. Não, mas é. Enfim, foi um pouco depois dessa época que a gente viajou para os Estados Unidos. E eu tenho dois irmãos mais novos, né? Talvez na época eu tinha 13, meu irmão tinha 11 e o mais do meu irmão tinha 12. E eles sempre fizeram, não sei se ainda é assim, mas eles pegavam um número aleatório para escolher a pessoa para poder ver se tinha alguma coisa, né? Ah, meio sortido. É, mas assim, nós somos americanos, então a gente não estava na parte de emigrantes, a gente estava na parte de americanos mesmo, né? Cidadãos. Cidadãos. Aí, de repente, eles fecharam o número e pegaram o meu irmão mais novo, para poder se falar com alguma coisa, né? Cara, o meu irmão do meio fez uma piadinha. Sempre o meu irmão do meio que faz piadinha, né? Meu irmão do meio falou assim, vocês acham que ele tem o quê? Bomba aí de baixo? Nossa, parou aqui, cadu, escolhendo para ele. E aí? Aí o policial, tipo assim, não, adolescente. Deu um desconto, né? Mas mesmo assim, eu acho que deu um desconto pelo americano. Sim, sim, mas meu tio suou, tá? O curso imigrante. Meu tio suou? Nem sei, mas meu tio suou. Você tinha que ver, não, não, está brincando, não sei o quê, mas se quiser olhar, pode, não tem nada. Mas realmente, essa coisa. Esse negócio que eu faço, às vezes, eu estou pensando em inglês, aí eu, tipo assim, troco as palavras. Vai traduzindo, vai tentando traduzir. Eu troco as palavras. Essa questão, né? E sempre foi... Eu acredito que não, né? Mas assim, você, às vezes, já confundiu muito, às vezes, nesse processo de, às vezes, estar lá e cá, misturar um pouco as coisas. Chega lá, conversa lá português, aí tem facilidade de ser nisso. Não, acho que o maior problema que eu tenho, às vezes, quando eu viajo, é o senso de humor, né? O brasileiro tem um senso de humor. Já viu um filme americano que não tem graça? Aí você tem até aquelas risadinhas, tipo Friends, que tu não tem, você tem assim, hum... Mas aí, se você ver um americano assistindo aquela mesma cena, ele vai achar engraçado, porque humor é uma coisa que não traduz. Vou dar um exemplo. Fui na casa de um tio uma vez, e aí eu falei, nossa, eu tive comida maravilhosa, pode casar, hein? A gente fala um negócio desse no Brasil, né? Direto. E você traduziu no automático ali, né? Hoje em dia nem tanto, que é meio machista, mas na minha época... Mas você traduziu no automático. Na adolescência, né? Eu falei um negócio desse, meu tio ficou arrasado comigo. Porque são literais. Nossa, que absurdo você fala um negócio desse. Você sabe que eu sou solteira, não tenho nem namorado. Mas fala um negócio desse, gente. Ficou assim, chateada, real. Eu tô sentindo, desculpa. Não foi minha intenção. O que aconteceu comigo uma vez, eu era novinho. Não novinho, não. Já tinha uns 18, já. Ah, mas tem tão tempo, né? Tem muito tempo. É, né? E tava eu e uma amiga minha, que é americano, bebendo ice. Aham. Você pode ter um ice, ice aí. Smirnoff ice. Eu terminei a minha, ela ainda tava bebendo a dela, ela me deu o resto. E eu, sabe, você tá no automático, conversando, tarde da noite, eu, can I kill? Na hora que eu terminei, tipo, eu perguntei se eu posso matar. Tipo, mas eu... Só que na hora que eu terminei de falar, aí eu olhei pro cara dela e falei, yes. Tipo, ela entendeu o contexto. Mas na hora que eu paro, eu falei, cara, eu perguntei se eu podia me matar. Tipo, aqui é assim, né? Lá. É, posso matar? É, você acha que seria assim, can I finish it off? É, não sei, mas eu... Sabe o que você traz? Igual o Waterbomb, eu traduzi no automático. É, mas isso acontece bastante, né? Mas imagina lá no meio dos Estados Unidos, lá no meio da... É, o problema maior que a gente faz isso às vezes, e às vezes a palavra, ela é tipo assim, ofensiva. Sim. Tem que ter mal cuidado com isso. Porque o brasileiro é até na quinta série, é uma brincadeira de tudo. Não, mas acho que o brasileiro, é aquela coisa, como eu te falei, eu não julgo qual que é melhor, é a diferença. Mas o nosso brasileiro, a gente não é muito literal. A gente é muita brincadeira, entendeu? A gente... Muita metáfora, muita... Muita brincadeira, e tipo assim, vou marcar a van, tô chegando, tô chegando, você vê que é uma cultura mais relaxada nesse ponto. O americano, ele é muito literal. Então, tipo assim... Os ingleses, então, em questão de horário, é uma coisa absurda. Eu já vi gente em blogs, em vídeos do YouTube, falando que o brasileiro, quando vai pra lá, o pessoal, então, festa nove horas, o brasileiro chega às dez, então nunca... Não, é ofensivo. Tipo, o que esse cara chegou agora? Aqui, hoje em dia, a gente marca cinco, sabendo que o fulano chega a seis. Sim, é assim. O churrasco na casa é meio-dinho, porque a gente sabe que a galera vai chegar uma hora. E se chegar antes, você tá indo tomando banca. Como é que você veio fazer aqui? Como que você chega no horário? Eu também, cara. Eu acho que você aprender sobre culturas, eu abria mundo, abria cabeça, e enxergar que o mundo é totalmente diferente. E não julgar, entendeu? É um contraste, né? E não julgar. Eu não gosto quando as pessoas falam, ah, porque americano é melhor, brasileiro é pior, brasileiro é melhor, americano é melhor. Não existe isso. É que tem um marido do que o Brasil, que tudo que era importado era melhor. Teve? Ainda tem. Bastante, né? Eu acho que as pessoas ainda têm. Não importa de qual país que seja, eu falo bem cultural também, né? Mas eu acho que a valorização da cultura brasileira tá melhorando bastante. Mas eu acho que, sim, a gente tem que enxergar que tem o seu valor, tem os seus problemas em todos os lados da cultura, entendeu? O mundo inteiro tem os seus problemas e também tem os seus valores, sabe? Por exemplo, vou dar um exemplo bem legal. No Brasil, você tem amizade muito fácil. Sim. Tipo assim, você estava aqui, mal conheço você, e a gente já pegou aquela ideia, né? Nesses Estados Unidos, não seria bem assim. É um pouquinho mais de reservas até te conhecer melhor pra ter um pouquinho mais de abertura. Você não vai na casa dos outros, entendeu? Você pode trabalhar com a pessoa anos, a pessoa só te... Você não sabe nem onde ela mora. Você vai, tipo assim, no aniversário da pessoa no restaurante neutro, entendeu? Só vai na casa da pessoa só sempre faz parte de um convívio familiar, amizade mesmo, entendeu? Mas uma coisa diferente lá, que aqui não tem tanta, é vizinhos. Dependendo do bairro que você mora, não sei hoje em dia, mas hoje em dia eu mal conheço meus vizinhos. Não sei quem são, mas a gente não tem um convívio de uma casa do outro. Geralmente, nos Estados Unidos, quando você tem vizinhos e os vizinhos têm filhos, vai uma casa do outro. Todo mundo é nele. É uma família ali. Interagem, né? É, porque as famílias moram longe. Casas abertas, geralmente sem setas. É, então assim, são culturas diferentes, né? Porque muitas vezes as crianças moram no mesmo bairro que estudam, né? Tipo assim, a escola no bairro. É igual quando a gente vê aqueles programas de reforma, de comprar casa, você fala, não, mas esse bairro aqui tem tal escola perto. Aqui a gente não tem isso. Mas é porque, pelo que eu entendo da escola municipal lá, das escolas municipais e estaduais, o dinheiro, ela sai daquela região. Então, tipo assim, os seus impostos, elas vão para aquela região. Então, quanto melhor o per capita daquela região, melhor é a escola. E se eu morar num bairro e for cidadão outro, eu estou perdendo o meu dinheiro daqui para outra escola. Não. Você não pode ir para outra escola de bairro. Ah, não pode? Não pode. Você tem que ficar na sua região. Aqui no Brasil ainda é um pouco assim. Tipo assim, se você mora no Belvedere, os seus filhos acho que podem ser no Vila Rica, mas não pode ser lá na Vila. Ah, é? Mesmo sendo particular? Não, estou falando de escola pública. Ah, tá, pública. Porque as escolas públicas são as particulares daqui. Então, mas eu não estou te falando. A escola pública é daquela região. Por isso que você vai ver regiões igual Bronx, área mais, assim, filmes mais pesados, que rola droga, você vê que, tipo assim, tem até aquele negócio de metal, assim, na entrada da escola. Por quê? São regiões mais, bairro pesado, onde você vai ter mais criminalidade. Porque a renda per capita daquela região é baixa. Então, a segurança é baixa, os professores são menos bem pagos. E é um símbolo. Então, tudo varia de acordo com a região. O sistema, por um lado, é muito bom, mas, por outro lado, ele é muito imperialista. Causa essa diferença, né? Quem tem dinheiro vai continuar tendo dinheiro, porque vai ter uma educação melhor. E quem não tem vai continuar na periferia, entendeu? para sair daquela vida é muito difícil. Porque nos Estados Unidos, ao contrário do Brasil, é muito investido em escolas primárias e médio. Isso no médio. Não é investimento alto em faculdades federais e universidades. Faculdade, na verdade, é muito caro. As pessoas, às vezes, nem fazem. E conseguem viver bem porque conseguem um emprego decente. Eu já vi o pessoal associado aqui no Brasil, o pessoal tenta ficar na escola particular, depois fazer uma faculdade federal. Nos Estados Unidos, é o contrário, né? É, mas... É uma escola pública que tentam ir para uma faculdade que é particular. O que ajuda bastante é quando o jovem ele é bom em alguma coisa. Futebol, principalmente esporte, né? Esporte, artes, música. Então, você vê assim, nas escolas, os pais não investem em escolas particulares. E eles já vão juntando dinheiro para a faculdade, né? Eles não investem nas escolas particulares quando são crianças e adolescentes. Alguns pais investem, mas são escolas muito caras. Entendi. Aí, o que eles fazem? Eles investem na questão da educação extra dessas crianças, dos adolescentes. Eles desenvolvam, né, essas habilidades. Eu te falo, por exemplo, dos meus primos, né? É o extracurricular. Isso. Meu tio, ele tem trigêmeas, mas um priminho. Então, assim, vive num bairro bom para poder ter escolas boas, mas é muito caro pagar escolas particulares para quatro filhos que são mais ou menos a mais uma faixa etária, né? Então, eles investem pesado em esporte, artes, ciências, leitura. Até para a criança achar alguma coisa que a gente não fica. O legal desse bairro per capita foi o que eu te falei. Esse bairro tem uma biblioteca sensacional pública, ela tem a parte de esportes, ela tem natação pública, tudo voltado àquela comunidade. Então, assim, ela é muito boa porque a renda per capita da região é excelente. Agora, o triste são as outras áreas. Mas eu não sei de ter muito bem porque, de fato, eu não estudei, não conheço muito dessas outras áreas. A sua formação foi aqui, né? Sim, a minha mãe, ela é americana, ela casou com meu pai, né? E aí, minha mãe veio para o Brasil, imagina a pessoa saindo dos Estados Unidos. Vocês conheceram lá? Meu pai está lá, aquele sonho de brasileiro. Aham. Aí, ele está lá, aí voltou com a minha mãe casada e acho que meu pai casou com a minha mãe, meu pai tinha, acho, 23, 24, minha mãe tinha, 28, 29. Então, assim, minha mãe não tinha muita noção, internet na época, senhoras e senhores. Vamos lembrar que tinha... Tinha o Tinder para ajudar, né? Não, tinha a Barça, né? Aham. Quando a pessoa pensa, vamos ver o que é o Brasil, né? Não tem noção de dizer isso. Você imagina, você pesquisa, minha mãe tinha noção do que era o Brasil. Então, ela veio para o Brasil na década de 80. Tudo era uma surpresa, né? A gente nasceu em 89. Então, assim, ela veio para o Brasil, imagina. Não vamos fazer essas contas, não, né? Não, faz a conta. Faz a conta. Em relação, tipo assim, Volta Redonda, pré-neto. Você tem noção a roça que era aqui. E veio direto para a Volta Redonda, né? Minha mãe veio de Washington, D.C. E também... Capital. Cara, cidade toda desenvolvida, tipo assim, Senado, sabe? Não, não, não. Para vir para a Volta Redonda. Ela trocou a Casa Branca. Pode eu vir parar. Trocou a Casa Branca para o escritório central. Olha que bonito. Que ela achou que talvez fosse encontrar praia. Gente, o amor é... Índios andando pela rua. O amor é lindo. É lindo. Lindo e sério. Construiu uma família linda, né? Lindo e sério. Então, são quantos lá na sua casa? Eu e mais dois irmãos. Então, assim, eu sou muito grata com os meus pais. A gente teve uma vida maravilhosa aqui no Brasil. A pergunta clássica é o que você está fazendo aqui. E eu acho que vale muito a pena a questão familiar. O Brasil é muito família, né? As pessoas são muito próximas, muito famílias. Então, eu não trocaria essa questão de amizades. A gente consegue fazer amizades. A gente faz amizades bem fáceis, né? Então, assim, eu gosto muito dessa troca brasileira. A Lê contou um pouquinho disso dos pais delas. Os pais ingleses que não tinham essa proximidade. Não, não tem. Tem muito respeito. Acho que por esse lado é diferente do Brasil, né? Todo mundo mora na casa do outro, no cabeça do outro. Tem briga no ataque, entendeu? Diferente, mas... Igual eu disse. Mas a questão mais difícil de enxergar da vida da minha mãe é o quanto que ela deixou para trás. Porque, assim, meu Deus, o Brasil, nesses últimos 20 anos, 30 anos, evoluiu muito. Mas ainda tem muito que a gente melhorar. assim, eu acho que põe o olho para o nosso... Gente, incrível. E, assim, né? Todo esse processo, essa história, colaborou com o seu conhecimento, né? Na língua, né? Despertou o interesse pela formação que você teve. e como é que foi esse início, né? Você sempre teve vontade de ensinar, de trazer... Nada. Como é que foi isso? Você é sincera. Você é sincera. Eu gosto de conversar com as pessoas. Dá pra ver que eu falo pra caramba. Professor de inglês, então fala muito. Mas é verdade. Quando eu tinha 17, eu não sabia o que eu queria fazer. Quem sou eu, né? Aquela fase de quem sou eu que eu vou fazer. Preciso do dinheiro. Comecei a dar aula de inglês, vi que era boa. Na verdade, eu vi que era muito boa. Eu tenho um instinto muito bom com pessoas de entender que a pessoa precisa, como que eu vou ajudar ela a chegar lá. E eu gosto muito da questão de você fazer parte da história do outro. Cara, você pegar uma pessoa que chora porque vai fazer uma entrevista e você conseguir com que a pessoa saia, te liga e fala caraca, eu passei, não tem preço, entendeu? Ajudar a outra. Pra mim, sempre foi muito, assim, marcante. Ver pessoas ascenderem na carreira, ver pessoas realizarem sonhos e também realizar os meus sonhos ajudando as pessoas. Então, sempre gostei muito disso. E aí, por gostar também dessa questão da cultura brasileira e americana e tal, eu fui estudar quando eu fui fazer minha pós, a questão mais importante para mim foi a questão da aquisição de linguagem. Que é quando você estuda o processo educativo de uma pessoa aprender o idioma na infância. E esse processo é o mesmo da fase adulta. Só que o que é difícil para o adulto? Ele sofre. O adulto, ele não gosta de aceitar a questão do erro. Ele não gosta. É o medo de errar. E se cobra mais, se frustra muito. Não só isso, existe a desconstrução do eu. O que é a desconstrução do eu? Quem você é, você define em português. Eu sou inteligente, eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso. Tudo que você define, eu sou, tudo que você conquistou é em português. Na infância, você está conquistando, você está caindo, está levantando, está caindo, levantando, normal. na fase adulta, vai você aprender alfabeto. Andar de novo, né? Alfabeto de novo. Vai você não conseguir falar o seu nome, quem você é, o que você consegue. A insegurança disso é muito forte, a pessoa chora, eu já tive várias pessoas frustradíssimas. E a maior tristeza que eu acho que nós brasileiros, a gente já chega pedindo desculpa que a gente está falando inglês. Desculpa que eu não falo inglês muito bem. Caraca, o mundo inteiro não consegue... Eu era um deles, eu já chegava falando isso. Não pode ser, porque, caraca, ninguém do mundo realmente domina o inglês, mas de todos os sotaques que dominam, o brasileiro é o mais próximo. Porque a gente tem uma aceitação muito grande de fazer as letras, né? Só falo que a gente deixa tudo mais fofinho, né? Doggy, tudo mais assim. Mais ou menos, é. Mas a questão maior é que, tipo assim, a gente tem que ter o orgulho da história. Ninguém tem o inglês ruim. Não, só esprevo, o fofinho parece porque é o do doggy. Doggy, like it. E assim, pelo menos no meu caso, tá? É a minha particularidade. Eu não falo inglês, assim, mas eu entendo muitas coisas. Enfim. Só que a minha dificuldade é a pronúncia. Ué. Eu acredito, por conta dessa questão, na hora que você vai colocar pra fora, e às vezes, assim, várias vezes, eu não sei se vocês já passaram por isso, tá? Eu sou meio assim, eu sonho que eu falo inglês, eu sonho em inglês. Falo muito bem. Chique, né? Pelo menos no sonho, eu falo muito bem, nem sei se tá certo, mas parece que eu tô falando fluentemente em algumas situações que eu já sonhei. Mas, por exemplo, eu assisto, eu gosto de assistir filmes e séries, assim, com legenda, porque às vezes, eu me desligo um pouco, que fico querendo entender o contexto da coisa. Mas, quando eu vou pronunciar, às vezes, eu esbarro nessa questão da... Não, mas aí, o que acontece? Vou explicar a parte técnica. Existe o que a gente chama de muito input, é quando você tá nutrindo alguma coisa muito, mas você não externaliza aquilo que você tá nutrindo. E aí, o que acontece? Você tem uma área do conhecimento que é muito maior que a outra, e, na verdade, o que se torna realmente prática, e o que se torna idioma, é aquilo que você pratica. Então, você tem que alinhar aquilo que você internaliza para aquilo que você externaliza. Nossa tendência, no geral, é internalizar mais do que a gente externaliza. Por questões de vergonha, por questões, às vezes, de não ter oportunidade prática, por questões, às vezes, de, sei lá, não entrar no aplicativo para escrever. É o medo de errar que você tá falando. Vou dar um exemplo meu. Quando eu aprendi inglês, olha só, minha mãe ensinou só a falar. Ela não queria interferir na questão de afabetização em português. Então, minha afabetização ela foi em português. Aí, a parte de fala e de audição foi em inglês. Mas a minha vida toda ela era em inglês. Imagina entrar numa casa, na casa, até hoje. Você for lá em casa, a gente só fala inglês, você vê o meu cachorro, a gente fala inglês com o cachorro, eu ligo a televisão, tudo é inglês. Música, a vida, os livros são todos em inglês. Então, você entra no ambiente que é todo em inglês, você fala em inglês, você pensa em inglês, você sai de casa para estudar, você vai escrever em português, você vai falar em português. Então, tinha essa desconexão, e eu tinha uma certa dislexia até com escrita, com fala. Eu tinha alguns problemas com português também, que eu até tenho até hoje. E aí, o que acabou acontecendo? Nessa narrativa, a minha mãe não me ensinou a ler nem escrever. Ou seja, eu tive muitas dificuldades na minha fase adolescente adulta a escrever e ler. Porque eu não fui ensinada. Então, concorda? Se você está sendo, se você é nutrido numa área ou outra, não, fica essa defasagem. Aí, o que acabou acontecendo? Minha mãe só lia para a gente em inglês, tinha livro só em inglês, não tinha livros em português, fui ler em inglês. A letra é igualzinha. Então, eu me ensinei a ler. E, realmente, não é difícil. Você reparar... Do alfabeto, assim, você está falando. Você vai reparar até o som. Você falou assim, all together. Isso é uma all together. Ah, não, all together. Você sabe a palavra em inglês, você vai lendo. Assim, o brasileiro consegue fazer isso também. Ouviu muito, consegue ler. Então, o cara fala, caraca, eu leio tudo, eu falo tudo, mas eu leio tudo, entendo, mas não falo. Essa é a frustração. Aí, a maior dificuldade que eu tinha era escrita. Porque, nesse tempo todo, eu lia, eu li sozinha, né, comecei a ler, eu comecei a falar, comecei a ouvir, comecei a escrever. Eu só fui escrever mesmo na faculdade, porque eu era obrigada a escrever. Eu era obrigada a escrever. Porque até então, tudo bem, naquela época eu tinha carta. Tinha, né? Não era a mesma coisa, né? E aí, tipo assim, quando chegou uma época de mandar e-mail pras pessoas, se a gente não se levar por e-mail, a gente mandava e-mail, tinha corredor. Então, não tinha o que trabalhar. Então, na faculdade, quando eu tive que escrever textos, na minha pós-graduação, toda a minha pós-graduação foi em inglês. Então, eu tive que realmente escrever textos, me apagar o mundo de ser americano que não sei escrever, né? E aí, não só isso, eu não sabia gramática. Gente, pra falar inglês, você não precisa de gramática. A gramática, ela te ajuda a estruturar. Você não precisa de gramática pra poder falar inglês. Então, o que que eu fiz? Toda vez que eu ia dar aula de inglês, tipo assim, eu vou dar aula de verbo tal. Eu preparava minha aula muito bem preparada, porque eu não queria pagar o mundo que o aluno sabe mais que eu. Então, assim, eu comia gramática, escrevia tudo que eu tinha que escrever. No começo da minha... Tipo assim, no começo, quando eu fui dando aula, eu lembro usando o celular pra verificar se eu escrevi a falar o certo no quadro. E a gente não tem que entender, né? A gente faz parte da nossa história. Hoje, eu arraso. Você pode perguntar o que for na gramática que eu tiro de letra. Porque ele é uma coisa que, tipo assim, aprendi a gostar. Mas, muitas vezes, é questão da necessidade. Quando você não precisa daquilo, você não foca naquilo. O nosso cérebro, ele é um dos nossos melhores e melhores amigos. Porque se você, de fato, não precisa, ele não te força. Então, se você não precisa falar, você não se força. Mas, se vier um americano aqui e não tiver mais ninguém e ele precisa ir no banheiro, você vai ajudar o cara. Bom, tranquilamente. Eu até lembrei de um exemplo, a Luana vai lembrar. Um amigo meu sempre viajou e ele conheceu dois indianos que eram canadenses, na verdade. Um deles era canadense, o outro realmente era da Índia, mas era o descendente de indianos esse do Canadá. Eles vieram para o Brasil e só falavam inglês. Eu troquei maior ideia com eles, mas aqui, ó. Troquei muita ideia, mas muita ideia. Eles voltaram uma semana depois e eu estava... Cara, dei umas travadas. Não, mas é porque eles estavam desinibidos também. Não, é isso. Foi isso. Foi isso. Aí, como o doutor de outavação já tinha conhecido eles, veio aquela... Tipo, estou errando isso. Estou errando aqui. Porque eu sempre falo para os meus alunos, é não peça desculpas que você é inglês. Isso eu fazia. Você lutou muito para chegar até aqui, mesmo se for básico, sabe? E a pessoa sabe que você está se esforçando, né? Ele é seu, cara. Não peça desculpas. Se você está com vergonha em inglês, estude mais. Entendeu? Porque a gente tem áreas, não sei o que a gente pode dar. Poderia ser melhor. Tudo poderia ser melhor. Sim. Mas se você chegou até aqui, continue praticando, não tenha vergonha. Eu já vi casos... Eu vou contar uma história minha agora, depois você conta para mim. A gente adora histórias. Gente, eu fui para... Suíça. Estava na Suíça e na Suíça tem pessoas que falam inglês, lentamente. Tem pessoas que falam alemão e tem pessoas que falam francês. Geralmente, as pessoas aprendem os três idiomas. Mas na cidade que eu estava, ela é divisa com a França. Muitas pessoas que moram naquela região da França vão trabalhar no Suíça porque os salários são melhores no Suíça. E voltam. Tipo assim, passam na estrada. Tipo assim, igual ao Bahamas, vou redondo. Em Geneva, pertinho da França. Aí eu fui nesse lugar. Aí você imagina, tipo assim, é um... Tipo um... Tipo uma Renner com vários andares, assim, com várias lojas dentro dessa mesma loja, né? E você tinha área de comida. Falei, cara, vou pedir uma pizza. Pizza, qualquer idioma você fala, né? Pizza. Cheguei lá e falei assim, aí eu vou falar inglês agora com vocês, aí vocês vão entender. Eu gostaria de duas pizzas. Cheese e pepperoni. Aí a menina separou cheese e pepperoni. O rapaz era o rapaz. Só que cheese de queijo era desse tamanho e a de pepperoni era duas vezes o tamanho de queijo. E eu não queria a pizza de pepperoni, só que assim, como elas eram todas quadradinhas, eu imaginei que você podia escolher o tamanho que você queria. Aí eu falei, Yes, but one cheese half of pepperoni. Aí o cara começou, tipo assim, não entender nada pra falar, me falando em francês comigo, assim, No, ok, yes, two pizzas. One cheese, half pepperoni. Aí o cara, não, 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 não. Demora que ele começou a me ignorar, porque a loja fechava sete horas, era cinco pra sete, e a fila tava aumentando. O cara me ignorou, passou pra moça do lado. A moça do lado ficou arrasada, olhou pra mim, olhou pra ele, falou alguma coisa em francês, e ele voltou a me atender. Aí eu ainda falei com ela, Merci. Arrasou no francês. Aí ele olhou pra mim, e ele não respondeu em inglês? A gente não divide as pizzas, é desse tamanho, ou você leva, ou você não leva. Desde sonso, né? Ai, francês. Aí eu falei, então tá bom, muito obrigada. Vou levar as duas pizzas, e uma cópia. Thank you very much. Vamos fazer uma reclamação sua. Não, mas olha só. Vou entrar no tribunal, vou ver o que é que é. Flip Advisor, como professora de inglês, nesse momento, eu fiquei pensando, cara, foi minha primeira vez na vida que alguém não me entendeu. E de noite você viaja, pelo menos em inglês, você consegue, né? Não, foi a primeira vez que realmente ninguém me entendeu, e os caras se fez de não entender, né? Mas no Chile, quando eles querem falar espanhol muito rápido, você não entende. Aí eu apelava pro inglês. É, e aí você consegue. Quando eu fui pra Portugal, os caras me ignoravam, eu tinha que falar inglês, tá? Porque eu não falava português, não. Eu falava brasileiro, me ignorava. Mas enfim, vamos voltar pra Suíça. Vamos voltar pra Suíça. Lá, nessa questão, eu fiquei analisando o cara, eu falei, ou ele tava com muita vergonha do inglês dele, que é possível, no nível de vergonha, eu não vou me arriscar na frente de todo mundo, eu não tenho vergonha do meu inglês, não vou falar, e deixar a pessoa se virar ali, ou eu odeio essa pessoa. Eu falei assim, nessas horas, quem é imigrante, quem tá viajando, nem é isso, seu francês é bom, seu inglês é bom. Você me atendeu, você me entendeu. Você me atendeu, cara, não me explica que não, não é impossível, faz de essas, entendeu? Então, acho que a gente, como brasileiros, quando a gente vai falar português, ou eu vou falar francês, qualquer idioma que a gente for tentar falar e a gente não domina, tem que ter essa noção, a pessoa, na verdade, ela não tá julgando o seu idioma. Só tem dois casos. Ela quer entender. Ela quer entender, e ela acha o máximo que você tá falando com ela. Que legal, você tá se esforçando, eu não sei falar o seu idioma, você tá falando, meu, que legal. Então, acho que, no geral, esse é o sentimento do americano, ou do estrangeiro, quando ele vai falar, você vai falar o inglês. E a gente tem que ter essa consciência, por não que a gente tem que ser, ai, e eu acho que só tem duas pessoas que te julgam na hora do inglês. Alguém que eu te entrevistou, né? Então, não é isso, sem se preocupar. E um professor de inglês. Aí, eu viro os meus alunos, nossa, gente, eu tô batendo em tudo, né? Uma coisa que eu sempre falo, se você quer ser professor de inglês, vai se se preocupar com o seu nível de inglês. Caso não, você tem que se preocupar com o nível pra viagem, pra comer, qual que é o seu objetivo. Uma entrevista, pedir uma pizza, você tem que, pelo menos, saber pra poder, né? Exato. Te ajudar, né? E esse negócio de inglês, tem um jogador de basquete, que ele é inglês. E ele tá jogando no time americano. E o stories dele, ele tem vários momentos, a lógica que ficou engraçado, mas que ele passou dos americanos não entenderam ele. E o cara é inglês. É sotaque, né? Não, sotaque, tipo french fries, eles não, se eu não me engano, eles não falam. Eles são chips. Chips. Aí o cara, what? Chips, chips. Aí, tipo, um começa a cantar o outro. Chips é tipo rambles. É, como se chama? Fish and chips, que eles comem muito. Que não é comum nos Estados Unidos. E aí, por exemplo, igual o Carlão, né? O Carlão tem o sotaque dele, né? Lá da, isso interfere na pronúncia, porque, pelo, as vezes que eu já vi ele falando, eu não sinto essa interferência do sotaque no inglês. Que eu lembro de uma amiga minha carioca falando que ela botava no carioquês. Que ele fala porta, ele fala essa, né? Nesse, eu sou texano. Sim, isso influencia na pronúncia dele, assim, porque eu não percebo, tá? Assim, então, igual ele tem o sotaque dele da região, mas o inglês, eu não sei se sai assim. Together, você fala esses negócios assim. Ah, você fala do inglês dele, se ele sai mais correto. Não, se sai do sotaque dele. não, eu tenho uma aluna que é baiana e o sotaque dela é de, de normal. Engraçado, né? Eu quis ler com a menina que era carioca e ela falaria together. Entendeu? Ela tenta botar o cariocaismo no negócio. Eu acho que algumas coisas elas podem fazer, né? O que acaba acontecendo, se a pessoa não tem uma educação formal do inglês, no sentido assim, parou pra estudar, ela vai aprendendo na vida, ela vai trazer com ela a bagagem dela. Quando a hora dela ler, ela vai ler como se ela lê em português. Sim. Entendeu? A não ser que ela escutou alguém explicar pra ela, alguém ouvir. Por isso que é muito importante que você tenha um material, até um podcast. Se você gosta de podcast, escuta podcast em inglês. Eu sempre falo pra alunos, o que você gosta? Normal, na vida real. O que você gosta? Porque tudo que você força a gostar não entra. Seu cérebro não vai entrar, porque ele tem espaço limitado, decorrido. Não entra. Então, se você consegue trazer na sua vida coisas que você gosta, dentro da sua bagagem, o problema é quando a pessoa só faz isso e esquece da parte educacional. Eu não sei se é coincidência, mas pelo menos dos meus amigos, eu lembro de bagagem de escola, até faculdade e tal, os que falavam o melhor inglês, minha opinião, eram os que gostavam de música e rock, principalmente. Quem gostou de música? O que era mais pra isso externo. Então, ele quer pegar a letra, quer entender. Quem gosta de música tem muita facilidade com o ouvido. Ele tem um ouvido bom. Ele gosta de sons, ele sabe repetir. E também, cara, quem gosta de música não acha de alguém. Mas qual que é o segredo dessas pessoas? Elas vão pro lado que atrae elas, que gostam. Mas é consistência. Pensa bem. Alguém vai estudar inglês? Ela vai estudar inglês. Ela tá obrigada a ser inglês. Eu sou obrigada a ser inglês. Vou estudar duas horas. Duas horas do mês, da semana. eu vou estudar duas horas. Não vou abrir um livro, não vou fazer nada mais. Tem gente que consegue aprender. Não faço mais nada duas horas. Demora um pouquinho mais? Demora. Mas duas horas. Aí você pega um cara que gosta de música. Ele vai gastar cinco horas no dia dele escutando aquela música, aprendendo a letra. O cara gosta de videogame. Ele vai ficar assim, quatro horas por dia, virando a noite de alguém em inglês. O que vai ser o segredo dessa pessoa? A exposição dessa pessoa. com qual frequência ela fica ali estudando, fica ali escutando. Então, o maior segredo, realmente, é essa questão da frequência. Entendeu? Então, ele vai pegar uma outra música, vai pegar uma outra... Se você gosta de algo e você é apaixonado por aquele livro, você tem consistência naquilo que você faz, você se torna expert. Então, como que a pessoa fica fluente? Para gostar muito. Entendeu? Tem pessoas que não gostam e não conseguem tocar fluente? Fica, mas demora um monte e é dolorido. Que é um processo de interesse. Igual, por exemplo, tem uma colega em comum que é a Bruna, que trabalha lá com o Carlão. Ela falou que ela aprendeu assistindo High School Music. Então, assim, ela aprendeu inglês assistindo a série e que ela gostava e assim por diante. A gente daqui a pouco vai entrar nas perguntas, tá? Mas antes da gente ir para essa parte, eu queria que você falasse um pouquinho da evolução do seu negócio. Como é que ele expandiu, assim, esse processo? Como é que foi? eu sou a pochada dessa parte. Então, a expansão foi meio que intuitiva bastante, né? Porque eu sempre falo que o maior segredo de qualquer seja é você entender bem do seu financeiro e você entender bem de pessoas. Eu acho que qualquer empresa ela vai crescer bem se você tiver conhecimento dessas outras. Gestão de pessoas é o segredo. Você tem que tratar a sua equipe como igual, ou até melhor do que você. Porque você precisa deles, você tem que acreditar neles. São as primeiras pessoas que acreditam em você. Se as pessoas acreditam em você, consequentemente, os seus potenciais clientes vão acreditar também. Você tem uma equipe que não acredita, essa equipe vai falar não de você. Não vai dar certo. Tipo assim, é o desenrolar da história. Então, eu tenho um cuidado muito grande com a minha equipe e o desenvolvimento de pessoas. Eu sou muito apaixonada nessa questão de trabalhar com pessoas boas, pessoas que vão agregar na minha história e eu vou agregar na história dessas pessoas, essa construção de pessoas. E eu diria também o desenvolvimento de um bom produto. Não adianta você ter uma... É algo que você acredite. É. Duas coisas que são pilares da minha empresa é pessoas, no sentido de atendimento às pessoas, tratar as pessoas como... Eu quero ser o Nubank, entendeu? Eu quero que as pessoas sejam amigos, você trate as pessoas bem. Como você quer ser chamado, como você quer ser tratado. Você quer trazer soluções. Alguém que me procura, procura uma solução de um problema. Ela não quer mais um problema. Então, também a minha equipe. Eu procuro pessoas que vão solucionar problemas e a gente vai trabalhar aquilo ali. E também a questão do financeiro, né? Você sabe... A empresa, ela é uma empresa que ela mesmo cresceu por conta própria, vamos dizer assim. Nunca tive um dinheiro que entrou, bum, vão crescer. Entendeu? Então, assim, é o dinheiro da empresa que foi entrar na empresa, que foi entrar na empresa, que foi entrar na empresa, que fez com que hoje a gente pudesse fazer um investimento muito maior que a gente está... A gente conseguiu um andar inteiro ali na 33 e a gente está fazendo a obra inteira. Tipo assim, não tinha nada. O chão ao teto. Então, assim... A gente está fazendo nove salas. Vou convidar vocês para inaugurações. Opa, mora lá. A gente faz um podcast só lá. Não, a gente sabe que a gente tem isso, né? A gente é itinerante agora. A gente tem que combinar uma segunda fase. Isso. Já fomos, né? Senhor Duíche. Senhor Duíche de Pernida. A gente está para realizar já outras externas, né? Então, assim... A gente adora, né? Com certeza. No Bar Morada também. É, e é bom que a gente conta com a participação da sua equipe também. É muito legal. Então, a gente vai... Vai ser legal. Eu falei com ele, gente, vocês vão assistir, né? Pelo menos vocês. Ah, mas vai ser bem legal. Tem que botar uma legenda em inglês para vocês entenderem? É. Então, mas essa questão da empresa é realmente você acreditar onde você quer chegar, sabe? Você acreditar no que você está falando. Eu realmente sou muito apaixonada pelo que eu faço. Não é... Eu sempre falo que nada que você faz tem que ser pelo dinheiro. Porque o dinheiro é uma coisa que a gente nunca vê o suficiente, né? A gente sempre quer mais. Então... Você chega no objetivo, você já vai para o próximo. Então, assim, é muito uma questão mais de realização pessoal, de enxergar. E outra coisa, eu trabalhei em outros cursos de idiomas antes. A grande maioria é tudo massificada. Eu não tenho muito uma opinião de falar mal do outro, então eu não vou dizer isso. Mas eu vou dizer a questão de você tratar todo mundo igual. Isso que eu ia falar. São salas cheias e cada pessoa tem um objetivo. Ninguém é igual, entendeu? Você não é igual. O que vai funcionar para você não vai funcionar para o outro. Às vezes combina. Então a gente consegue dar certo. Entendeu? Então assim, tem que ter match. Mas uma sala inteira é difícil, né? Sim, mas assim, você consegue fazer segmentação de objetivos, formas pequenas. Ok, isso funciona. Então por funcionar, e eu tenho 10 anos falando que funciona, não é tipo assim, um dia pro outro. Mas para chegar a 10 anos funcionando, teve vários, tipo, isso aqui dá certo, isso aqui dá certo. Experimentação, né? Material dá certo, esse material é ótimo, faz isso aqui. Não sei, isso tudo, entendeu? Porque nem tudo são flores, né? Tudo não aconteceu para você de mão beijada. Você foi lá e batalhou muito. Na verdade, o que eu digo é que eu aprendi muito errando. Errando assim, por exemplo, não conhecia bons advogados no começo. Aí quem fez o primeiro contrato não foi o melhor dos contratos. Quem fez o segundo, você vai melhorando. A questão do branding, poxa, podia ter achado uma empresa de branding lá atrás? Podia, mas talvez eu não tinha maturidade para isso ainda. Hoje, caraca, eu preciso de uma empresa de branding, eu preciso de uma empresa disso, eu preciso de um fornecedor daquilo. Ampliou a sua visão de negócio. Também. Na verdade, eu acho que... Empreendeu da melhor maneira que você tem. O que eu acabei fazendo é eu sair da mentalidade de ser... O que acaba acontecendo, eu acho que muitas vezes com alguns empreendedores, é isso que eles são o talento da empresa. E aí, muitas vezes, mexe com o ego. Entendeu? A pessoa, eu sou o talento, eu sou o ego, eu sou a estrela. Aí, o que eu sempre fiz na Fox foi, eu não sou a estrela, eu sou uma idade. Minha equipe é maravilhosa, porque eu treinei eles, eu não confio neles. Eu não vou falar que eles são melhores do que eu e eu sou melhor do que eles. A gente é junto. O que eles fazem, eu faço. E o que eu faço, eles fazem. Porque a gente está junto nisso. Então, essa questão de não ter estrelismo, que eu acho muito importante numa empresa, e a gente não ter aquela questão de, eu não sou chefe. Você pode perguntar a qualquer um também, eu não faço questão de ser chefe. Eu sou a líder e eu cheguei primeiro. Então, por ser a líder e quem chegou primeiro, eu sei muitas coisas que vão ser, muitas coisas que vão errar. Ah, então vem comigo. Vou te explicar o porquê. Se você não concordar, às vezes você tem uma bagagem que vai me ensinar alguma coisa. Essa construção, então eu te falo, a empresa não é só minha. A empresa é de um conjunto de pessoas. Ficavam sendo seus sócios, parceiros, que te ajudam a crescer ainda mais e crescem juntos. Crescem juntos, exatamente. A minha visão de empresa é que a minha empresa ela fique tão grande, tão foda, tão incrível, que as pessoas que um dia falam secretárias virem gerentes ou virem sócios ou abrem seus próprios negócios usando o meu negócio. Abram as franquias, né? O negócio é meu sonho. Eu acho que a minha próxima visão é a expansão online, digital, que é realmente o futuro, e a expansão de outras franquias, que também tem o mesmo modelo de negócio. O que eu estou criando é o modelo de negócio que eu quero que outras pessoas sigam. E não quero um modelo de franquia na qual alguém compre. Porque você sabe muito bem quando você come na franquia, muitas vezes alguém quer empreender, quer ganhar dinheiro, mas não quer trabalhar naquele negócio. Que é um negócio a mais para ele. E aí, se faz trabalho do método dele, vai de desencontro com a sua proposta. E a minha proposta de negócio é uma proposta difícil, porque é uma proposta de ideais, é uma proposta de valores, é uma proposta de crença, é uma proposta de enxergar o ser humano como algo individual na qual a gente tem que ter propostas para essa pessoa. Eu tenho métodos e técnicas para cada um. A gente cria, faz um mapeamento da turma, um mapeamento dos professores tem que dar trabalho que eles fazem. A gente faz um negócio chamado progress check. O que é progress check? Eu não avalio se um, dois, o aluno é bom ou ruim. Eu avalio o desenvolvimento progressivo do aluno. Então, eu te falo, olha, em março você está assim, em agosto você está aqui, em dezembro você está aqui, no ano que vem, vamos lá, em março. Então, a gente faz três provas, mas não são provas, a pessoa não vai repetir. Não fica aquela pressão. Não, eu vou chegar para você e eu falo assim, você faz para o que você quiser também, porque você não quer ver como é que você está indo. É isso que é a ideia. Entendeu? E aí, o que acontece? A gente começa com o aluno e a gente fala assim, olha, está muito legal, né? Vamos revisar, vamos refazer, vamos revisar mesmo? Quer uma segunda turma? Vem cá, vamos fazer uma turma aqui, outra ali. Você vê que o próprio aluno, ele se torna o quê? Responsável pelo desenvolvimento dele. Eu sou apenas aquela questão de mostrar o caminho, para onde que a pessoa vai chegar. Eu não mando na pessoa, a pessoa vai desenvolvendo a história dela. Então, eu acho isso bonito e difícil, porque o que a maioria dos métodos fazem? É sistema de produção. É básico, como é que é? É intermediário, básico, 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 básico. A pessoa quer terminar o livro. Querido, você pode terminar o livro só aluzinho, você vai falar aquele livro? Não vai. Tem gente que tem, aí eu fiz 10 anos de curso, viajei. Você vai lá, preenche tudo. A gente até tem o Homework. Não, eu estou falando desses livros. Sim. A pessoa preenche tudo. Ela só preenche, ela não estuda, não aprende, não absorve. Tem gente que não faz investigação e ok, é o perfil dele. Tem gente que ama investigar o perfil dele, a gente tem que aceitar o perfil de cada um. E você tem uma metodologia que se adequa a esse perfil. Eu consigo fazer isso porque eu sou um curso que vai... Até você estimula. É. Aí eles, quem não gosta, passa a gostar, né? O que eu faço o seguinte é respeitar tanto os professores que eles são quanto os alunos que eles são. E é muito uma coisa que demanda muito, né? Demanda muito trabalho, demanda uma equipe muito grande. Você tem noção? A gente tem... A nossa escola, ela não faz questão de ser grande em números. Eu faço uma questão de ser forte. Aí, qual que foi bonito disso? Quando teve a pandemia, a maioria das escolas de inglês sem parar fechar na cidade. Alguns mudaram de endereço. fico triste com isso porque eu sempre falo que é bom ter concorrente porque a gente é bom em comparação, entendeu? Então, é até bom. Eu não gosto de saber que as pessoas estão diminuindo ou fechando. Mas se você puder pensar, a gente não ficou, assim, contando um pouco da história da pandemia que a gente estava, assim, foi de um dia para o outro que a gente fecha as portas, né? A gente já tinha essa questão de aulas online. A gente pegou todas as alunas presenciais. Pô, galera, o objetivo de vocês não falar inglês vão enxergar qual que é o objetivo. Vocês vão conchar do mesmo jeito porque as nossas alunas são pequenas, quando vai ligar a câmera vai continuar tudo atingindo. Só não vai estar fisicamente ali próximo. E, de fato, a gente tem técnicas para o online. Você não pode usar as mesmas técnicas presenciais e usar para o online. Ah, eu ia perguntar isso, é diferente. São técnicas. Você precisa... São técnicas, são preparações, são planejamentos. Funciona tão bem quanto. Mas você não pode usar as mesmas lógicas do presencial como online. Mesma metodologia, assim. Não. São técnicas, entendeu? E no presencial você tem o foco mais direcionado. Igual, por exemplo, se for aqui, a gente está aqui entre a gente. Em casa, às vezes, você tem fatores externos que podem interferir no seu foco. A própria internet, às vezes, cai. A gente conversa com o aluno sobre isso. Entendeu? Olha, se o objetivo não é esse, você precisa com o ambiente assado. Você tem que ligar a câmera. A câmera ligada é o segredo. E uma coisa que a gente não faz. Híbrido. Isso não existe. Quem inventou essa educação híbrida estava com preguiça e queria economizar com o professor. A verdade é essa. O professor que vai dar aula online não pode dar aula presencial. E presencial não pode dar aula online. Porque a tensão, quem consegue ficar assim? Não dá, cara. Não dá. Ah, porque a gente tem uma técnica. Mentira. Está economizando na hora a aula do professor. A verdade é eu ganho muito mais visando que o aluno vai sair dali fluente porque eu ganho alunos com o quê? Com boca a boca. Eu ganho alunos com pessoas conversando. Então, aquele meu aluno que está fazendo aula presencial, ele precisa das técnicas presenciais. Ele está ali por isso. Ele saiu da casa dele enfrentando a pandemia, isso foi o caso. E os alunos que estão online, o conforto de ficar em casa, de você viajar e ligar. Ou a pessoa às vezes faz aula online, às vezes faz aula em casa, não tem problema. A gente consegue atingir essas duas pessoas. O que não dá misturar. É o que eu falei. Eu não posso misturar as públicas. Sabendo disso, quando veio a pandemia, a gente não perdeu a onda. A gente ganhou a onda. Pessoas que queriam estudar, mas estavam com vergonha, estavam com 12, com 15. Cara, os meus alunos, eles estudam com 5, com 4, com 3, e já estão acostumados um com o outro. Para entrar na online, foi de boa. Para se conhecer. A gente não deu nem a opção de ligar a câmera, não. Porque no presencial, as pessoas estão ao vivo, tem câmera. Já conhece todo mundo. Exato. Claro que tem a vergonha. Tem. Eu acho que muitas pessoas tiveram que superar isso. Eu vou tentar esse assunto se eu falar de vergonha. Para começar a fazer, pelo menos, algumas perguntas aqui, que é coisa rápida. É. A pergunta que eu mais recebi. Você está fazendo stories? Não. Eu coloquei stories e aí eu recebi umas perguntas. Ah, que legal. O povo entourage, tá? Que bonitinho. A pergunta que eu mais recebi foi quero falar inglês, mas tenho vergonha. Qual é a dica? Tem vergonha de falar, assim, em público, né? Pelo jeito, sim. Então, uma pessoa assim, deveria estar... Eu que não. Uma delas, tá? Uma delas. Ah, você é uma delas? Então, o segredo primeiro é você admitir. Eu tenho vergonha. Como que eu enfrento isso? É o primeiro passo mesmo. E também se conhecer até que ponto você quer confrontar isso. Porque a pergunta não é o que eu faço com o aluno. Você é uma pessoa que sente vergonha do inglês? Ou você sente vergonha em português também? Se você é uma pessoa que tem vergonha em português, você tem timidez. Timidez, com o tempo, quanto mais você se expõe, menos você fica tímido. Concorda? Então, uma pessoa tímida, ela vai se expondo aquilo ali, ela vai ficando mais confortável. Ela termina. Então, muitas vezes, um aluno assim, se ele começar com o aluno individual, depois ele passa para o aluno dos pequenos, depois ele esquece e viaja, acabou. Entendeu? Agora, uma pessoa que tem vergonha por questões de insegurança, eu digo que, primeiro, ela tem que ver se essa insegurança é pelo fato que ela não está fluente em inglês ou uma insegurança que ela também tem em português. Então, são mais questões psicológicas do que a culpa do inglês. Se a culpa é do inglês, a questão é prática. Prática. Quanto mais você pratica, mais você vai ficar seguro, mais você vai falar. Mas também, eu acho que a pessoa que tem essa insegurança se sabe, também tem que se jogar para o mundo e sofrer, não. Porque se ela ficar sofrendo, ela vai criar um trauma. A questão maior é não criar trauma emocional, entendeu? Porque ela não pode ver esse momento do inglês como um momento humilhante. Ela não está sendo humilhada. Ela está, na verdade, se aventurando. Às vezes, a pessoa não tem o senso de se aventureiro. A pessoa não vai querer comer mesmo com oito do dia, ela vai no restaurante e não vai querer se alimentar. É personalidade. Eu acho que essa pessoa, eu acho que o fundo da nossa sociedade hoje em dia é que eu acho é que as pessoas que trabalham em direção elas conquistam as coisas mais e quem não é, não, são diferentes. E tem que ser respeitados. É, isso é bom que você fala também, porque muita gente acha que existe uma obrigação de você ser bom em tudo, principalmente no inglês, que você, só porque você está no mundo hoje que tudo é inglês, você tem que ser fluente. Claro, você vai, é ideal que você seja, mas que você desenvolva isso. Então, mas é o que eu sempre falo, se a sua vida, não precisa ir em inglês, olha só, falar contra o meu peixe, mas essa é a sua vida, na verdade, não precisa ir em inglês, sua carreira, não precisa ir em inglês, você consegue assistir filme de boa com legenda em português, fala de boa, ou prefere, tem gente que prefere dublada. Eu acho feio o que a sociedade impõe que a gente tem que falar inglês, é um certo imperialismo, entendeu? Não, você não tem que falar inglês. Até que o americano não fala português. Exato. A sua carreira pede inglês? Você quer uma experiência de viajar o mundo? Porque aprender um idioma é você abrir a cabeça, é você abrir experiência, você assistir vídeos de outros cursos, não é boa? Tem espanhol, tem francês, tem italiano, eu pelo menos... Mandarim. Mandarim. Eu tenho, eu não gosto do curso alemão, eu tenho, acho que o som é horrível, acho que é feio, o idioma é feio, eu, janeiro. Francês eu já acho lindo, o som é bonito. O que que eu não gosto do francês? Eu não gosto de estupro no francês, porque eu não entendo nada. Então, realmente, a minha sensação de não gostar, o que eu não gosto é de não entender, não é do idioma. Acho que é esse que as pessoas, ah, gente, eu não gosto do inglês. O que que você não gosta? Você gosta do som? Então, realmente, você não gosta do idioma. Aí, eu não gosto de não entender. Ah, então, pera lá, se você começar a entender, você não vai gostar. Então, é uma questão de... Eu, por exemplo, sempre dei preferência para o inglês americano do que o inglês britânico. pelo sotaque, pelo... Acho que o inglês americano tem um... Puxando para... Agora, para o outro podcast, tem um flow melhor. Mas, sei lá, eu sinto que o país britânico é mais certinho, Wada. Tem gente que prefere o britânico, porque o britânico, ele pronuncia tudo mais, e o americano, ele engole. Mas, também depende, porque existe dois tipos de britânico. Existe o britânico oficial, real, da rainha, que é literalmente chamado The... Registered British English. que é o que está no dicionário Oxford. E tem o inglês da rua, assim, as pessoas não falam hello, falam hello. Eles têm um sotaque diferente. É a gente fazendo o nosso jeito. É, a gente fala mesmo, né? A gente fala mesmo. Eu fico imaginando o contrário, né? Está alguém, um americano, aprendendo português. Gente, tem que ser como é difícil. Como você está? Não, não existe. Aí ele chega aqui no Brasil, e aí, mano, beleza? Não, eu já dei aula de português para uma menina que ela era de Taiwan. E sem brincadeira, ela me perguntou, aí estava lá, a gente estava lendo, aí, então assim... E aqui em Volta Redonda mesmo? É, ela veio para o Volta Redonda, que o marido trabalhava na UCCM. Aí eu dei aula de inglês, de português para a menina que falava inglês, que é taiwanesa. Enfim, não, experiências muito legais. Ficou mais árdua essa aula. Então, ela entrou na internet, achou um curso que ela dava áudio de homens, era eu, aí eu fui lá aprender português. Mas foi interessante porque, pensa bem, você vai no restaurante, você fala, me vê o cardápio. É. Ninguém fala, por gentileza, me vê o cardápio, por favor. Entendeu? O inglês fala isso, would you mind, please, get in the menu. Entendeu? Isso é muito, isso é um... O brasileiro fala, me vê o cardápio, e eu, o cardápio, vocês entendem? Como é que a gente traduz, me vê o cardápio? Let me see the menu? Sei lá, muito difícil. É difícil mesmo. Você vê, tá no ar aí um comercial que o Jack Chan tá falando em português, né? Ah, é? Um pedacinho do shopping. Eu vi que ele tá no shopping, mas eu não vi o que ele fala. Aí ele fala, né? Ele fala uma parte lá, deve ter sido dificílimo pra ele, né? Não, mas português é muito difícil. Então, em questão de línguas, eu já ouvi falar que o português e o russo são muito difíceis. Eu acho que o inglês, ele é disseminado um tanto pela parte da... Pelo poderio americano mesmo, né? Não, eu acho que é mais a questão da... Eles vendem muito a cultura deles, né? O negócio do Hollywood, jeans, Beatles, aquela coisa assim. Não é só americano, o inglês em si. É coca mesmo. É, a gente tem muita coisa de usar jeans, uma coisa da cultura americana. Mas eu acho também, por ser um idioma teoricamente fácil. Cara, isso é para pensar... Eu já vi pessoas falando que é uma língua pobre, assim, bem entre as... Comparado com o português, principalmente. o que acontece com o inglês? Como o inglês, ele tem uma gramática muito simplória, ele tem um vasto vocabulário. O brasileiro tem um vasto vocabulário muito arcaico. Então, nós brasileiros temos a tendência a tentar o máximo corrigir e falar corretamente a gramática e não ter um vocabulário tão vasto quanto poderíamos ter. Claro que eu estou falando isso baseado em estudos de análise de discurso. Mas sim, são estudos que eles são baseados em textos. Então, quando você para pensar em textos, eles vão analisar textos antigos, Tipo assim, a José de Alencar, tem uma coisa assim. Linguagem daquela época, que a gente não fala mais. O nosso português ficou muito mais simples. O inglês também ficou mais simples. Mas, em termos de gramática, eu acho que eles erram, tipo, não está nada, muito fácil. Continuando, Jenny, a nossa amiga Paira Bebedo. Você conhece a Paira? Sim, sim. Ela mandou aqui, a Jenny é maravilhosa. Ai, que linda. Lindeza! A Tharia é muito maravilhosa. Já esteve aqui no podcast. A Tharia é muito legal, né? Ela é muito legal. Ela é ótima. E agora está grávida também. Sim, beleza. Da Marina, né? Baby lindeza. A Tharia é maravilhosa. Outra pergunta. Quais países você já conheceu? Dá para contar no Pedro? Ah, não. Não, não. Não, não. Não, não. É, na verdade, país é mais fácil, né? Eu já fui para a Espanha. Suíça. É suíça, né? Eu amei Portugal. Não dava nada. Não dava nada. Isso é bem simples, português, né? Mas é maravilhoso. Sério, amei muito Portugal. A comida é maravilhosa. Eu já fui para a Inglaterra. França, Canadá e Estados Unidos. Acho que sim. Bem carimbadinho. Brasil, né? Bem carimbadinho. Bem carimbadinho. Bem carimbadinho. Aproveitando sobre essas viagens, aconteceu... Ah, na Itália. Ah, é. Ah, um dos meus preferidos. A Itália foi. A Itália deve ser legal, né? Foi. Muito maravilhoso. Eu gostei da Itália por causa da cultura, né? Muito legal. E você fala com a mão? Fala. Eu falo em soma em grossa. Aconteceu alguma história engraçada em suas aulas? Eu cheguei para ir na sua viagem. Ah, teve até a história. Nossa, aulas. Alguma história que você lembra, que você dá risada? A gente gosta de perrengue, gosta de coisas assim. Então, mas... Nossa, já até aconteceu muita coisa, mas eu não lembro... É difícil, assim, do nada, assim. Pensar numa história boa foi quando, tipo assim, vergonha é minha, né? Eu já... Eu sou muito... Sabe aquela pessoa que não pensa falar? Eu falo muito rápido e eu falo, tipo... Aí, tipo, eu senti uma aluna que... Ela, toda vez que eu me encontrava com ela, ela estava assim, ai, meu namorado, vou casar, não pedi, não, 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 não. Só falta ele pedir. Aí, tipo assim, eu dei aula para ela dois anos, assim, e ela sempre falava. Só que a gente tinha um rodízio de turnos, né? Aí, um dia, depois de um tempão sem vê-la, no meio da sala, assim, e aí, fulano, e aí, já casou? Tá casando? Ela, eu terminei ontem, chorou horrores. Eu não sabia o que fazer. Mas agora vamos aprender inglês. Como que é? Great your heart? I'm so sorry. Boa, boa. Vou trabalhar. Eu não sabia o que fazer, sabe? Foi muito constrangedor. Então, assim, falou... Não é uma expectativa meu por ela. Então... Mas eu tenho uma mania de fazer umas coisas dessas. Eu tenho certeza... Eu tenho certeza que alguns alunos meus... Ah, eu já passei isso com a Jane. E sem querer, juro, sendo inocência, sabe? Ai, desculpa, quase abracei. Eu não comecei a entender. Eu não falava tanto, né? Que vai que... Não, mas assim, são coisas assim, por exemplo... Teve uma vez que tinha um senhor... Esse aí, eu tô falando de lugares que eu não adoro meu curso, né? Tinha um senhor que eu não conhecia e tinha uma menina lá. Essa menina tinha 13 anos e o senhor já tinha, sei lá, cabelo branco. O senhor tem, assim, sabe? Uns 50, 60. Bem mais antigo. Mais velho que eu. Aí, só que assim, ele tinha cara de vô já. Juro pra você. Tinha cara de vô. E a menina tinha cara de neta. E a turma inteira, nessa escola... Já começa a imaginar. A turma inteira era, tipo assim, 16, 30 anos, todo mundo invariado. E eu, como eu falei, eu... Diferente, foi onde eu vi que o método não funcionava, né? Aí eu fui lá dando aula. Aí eu falei, nossa, que legal. Você e sua neta nos juntos. Arrasou. Muito bom, família. Incentivando família. Aí o cara... Ficou com vergonha. Saiu do curso. Reclamou com a coordenação. Nunca mais voltou. Porque ele se sentiu chamado de velho. Em uma turma cheia de novinhas. E com razão. Não tinha nada que estudar com a galera. Não tinha nada a ver com ele, entendeu? E não era nem neto, nem nada. Isso porque a gente tava lá. Não. A pessoa... Tipo assim, sentar um lado do outro. Eu não sabia disso, entendeu? Hoje em dia, a gente tem muito cuidado na Fox. Porque a gente fala assim, a gente faz perfil da turma. Quem são os alunos da turma? Quais são histórias dele? O que eles gostam? Então, quando um professor vai dando aula pro outro, ele já tem todo um histórico de quem é a turma. Pra poder lidar com as diferenças ali. Aprendi a missão muito grande, entendeu? Mas até esse esquema que você falou, que eu achei bacana, que é você botar um senhor com a humanidade gamer. Às vezes o senhor pode ser gamer também, pode. Mas não necessariamente. Você sabe onde que distou? Os objetivos. Bom. Não é um é melhor pro outro. Distou o objetivo, entendeu? Não, é o objetivo mesmo. Distou também. De interesse. Aquele negócio que você falou. Algo que a pessoa vai ter interesse. O problema da pessoa que às vezes é mais de idade, ela tem um preconceito que ela vai demorar mais pra aprender. E na verdade, não sei se todos vocês sabem como isso. A pessoa, a partir dos 13 anos, ela tem a mesma dificuldade de um adulto. Toda. Total. A parte do cérebro, ela é formada na parte neurolinguística até os 13 anos. Antes dos 13, ela tem uma facilidade maior de fato. Após os 13, a única diferença é que ela tem mais tempo à toa do que um adulto. Então, o adulto vai ter a mesma dificuldade. Então, assim, a pessoa de 60, 80 anos, ela pode ter, talvez a pessoa de 80 anos pode ter um processo mais demorado, mas é o mesmo processo. E o que mais dificulta o adulto é as crenças. O adolescente não tem, ah, eu não consigo. O adulto, ele já fica, ah, é mais... Qualquer primeiro errinho já fica assim. Ah, eu não consigo, eu tenho vergonha, vai rir de mim. Ô, Jenny, a gente, né, com certeza vai ter a continuação lá no foco. Vai na duração lá. Gente, eu não acredito que demora mais. Demora mais, eu não podia, né, a gente não podia encerrar, né, a sua participação. Você ia testar, né, a gente reciclar um pouco o inglês do Carlão. Não, eu tô muito enfermo já. Eu não vou começar pedindo desculpa, não, mas... Uma breve, uma breve conversaçãozinha, assim, só pra testar, assim. Quem sabe faz gravado, tá? E aí, assim, vamos conversar um pouquinho, né, Carlão? O que você gostaria de saber de Jenny? Não, I don't know, só sei falar isso. Então, pergunte alguma coisa pro Carlão, assim. Em inglês? Em inglês. Pode ser português, a gente bota a legenda em inglês ali embaixo. Não, precisa pôr a legenda que a gente vai... Pode ser só meu hobby, ó, posso me ajudar. O problema de podcast, assim, sem roteiro, é que não tem nada planejado, né? Tá, então pergunta, assim. Se quiser ajudar no meu hobby ali, eu... É. Eu ajudo. Eita. Mas eu nunca falei nada sobre aquário também, em inglês, ferrou. É, aquário é difícil falar inglês, né? É. Aí você vai me perguntar alguma coisa. Só me falta passar essa vergonha aqui agora, né? É um peixe cascudo e fleco. É, mas vale de alguma coisa pro mundo. Ah, cascudo, eu sei, fleco. Deixa eu ver aqui. Ok. What fish would you like to see one day in live aquarium? A shark. Really? Have you been to the aquarium? Ah, eu não sei falar em, não sei, porque o que eu pego um pouco mal com os Estados Unidos é que eles não usam metros, eles usam índices. Ah, eles usam... Aí eu não sei falar índices. Tem problema, não. Posso falar em metros? Yes, of course. Ah, I would like to have a three meters aquarium with a shark. Really? Wow, but... But I don't have money for this. Would you like to visit? Have you visited a big aquarium like Aquarius? No. Really? I... Ah, caramba. I went to visit the... I know, I think it's Barcelona, the biggest of the world. I don't know. Really? I don't know. I went to one in Baltimore, in the United States. Have you heard of it? No. It's one of the biggest aquariums in the United States. I think Atlanta has the biggest, but this one's pretty big. And it was really cool to see the fish, but I was very sad. Why? Ah, because I watched a documentary called Blackfish. Do you know the documentary? No. It's very good. It's about SeaWorld and the... No SeaWorld, I don't know. Yeah, but there's a documentary that talks about the Takaman... I think it's Takaman fish. This one big... It talks about freewheeling. Okay? Killer whales. The killer whales. And I don't know if you know this, killer whales are supposed to live 100 years or so, and they live like 16 years in the tank. So it was very sad. So when I went to Baltimore and I saw the dolphins and they were dancing and jumping, I was very sad because I was very emotional because they're so beautiful. But at the same time, they're in a small space, so it was very, very sad. You know that the killer whales are dolphins. Uh-huh. Really? Yeah, but the mistake of translating... True is whale killers, no killer whales. Oh. Because this kind of dolphin kills whales to eat for food. Really? But this mistake... No, it's not a mistake. It's a mistake of translation, like killer whales. Yeah, but if you watch the documentary about killer whales, it's I think on YouTube, you can watch it. It's called Blackfish. I'll find it. It's about SeaWorld, and in my opinion, they should close these places because it's very cruel to the fish. No, nowadays, they don't catch more killer whales. Uh-huh. They wait for diabetes and close. I think sometimes they also... I like when you have an aquarium that rescues fish, right? I remember seeing this big, big turtle that only had three legs, you know, so three fins. It's how you call it. So, yes. But it was very... After I watched that documentary, I changed my mind completely about these aquariums. Blackfish. It's very, very good. It won an Oscar. It's great. Nossa, sensacional, gente. Eu vou traduzir, tá? Eles conversaram aqui sobre o aquário. E aí, chegou momentos, ele conhecia, né? O aquário do aquarril. E aí, ele falou que não, mas que ele conhece o aquário lá maior. Aí, falaram sobre a questão, né? Dos peixes que ficam mais confinados em espaços pequenos. E que muitos são maltratados, eles morrem, né? Por conta disso. Mas eu fico tão triste que eles são treinados. Treinados. E os dançam, outros... Não, mas eu acho que eles estão esperando realmente as óculos que estão para eles morrerem e... Acabou. Então, mas eles mantêm os dolphins, entendeu? São os golfinhos. Tá vendo? Então, no meu entendimento, até que tudo é um pouquinho bom. E como que foi nosso aluno aqui, no desempenho dele? Não, mas eu acho que o seu engorrer é ótimo. Olha, tá vendo? É um sotaque de barreira. É, né, é só se soltar um pouquinho mais. São Joseph Albarreira. Ele até falou, tipo, gone, ao invés de gone. É. Então, assim, chegou o seu momento de fazer a pergunta em inglês. Não, não vou. O pessoal pode entender melhor. Não, mas todo mundo já sabe. Eu até traduzo, tá? Então, vamos lá que ele faz a pergunta e eu traduzo. Eu não vou saber fazer essa daí, não. Indicar, eu não faço nem ideia. Indicar? Não, porque assim, você... Convidaria. Convidar, fala. Não, mas é ela, não é ela que vai convidar. Eu ia falar, invite. Não, mas fala. O que você recomenda? O que você recomenda? Por estar aqui conosco? Oh, meu Deus. Quem quer indica para estar aqui? Tipo o do Oscar. Você vai falando... Pode ser em português. Mas o que tipo de pessoa? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Oh, meu Deus. Eu tenho tantos amigos. Vocês querem um empreendedor, um businessman, alguém engraçado? Eu não sei. Eu não sei. Você precisa me preparar. Porque se eu recomenda a pessoa, a pessoa não acertar. A pessoa engraçada. Ok. A Lê has a friends, and she is my best friend. Cristara. Cristara. If she comes here, you guys will not stop laughing. She is the funniest person I know. É a pessoa mais engraçada que eu conheço nessa face da terra. Ela é muito louca, mas ela é a melhor pessoa. Então, acho que se vocês querem uma pessoa muito legal... Cristara? Sim. Vai ser uma conversa completamente diferente, né? Você tem a Lê, que é toda filosófica, jornalista. Você tem, eu que sou mais empresária, você tem a Cristara. Eu não sabia disso. Good vibes. É a melhor pessoa. A melhor pessoa. A Cristara está mais do que convidada, hein? Não, essa é a Cristara. Pode chamar a Cristara. Ela vai amar. Aí vocês me contam o quanto que vocês riram enquanto você vê. Não, você vai assistir o episódio 10 também. Na verdade, eu acho que você não está aqui porque vai ser muito legal. Você pode vir. Você pode vir. Você está convidadíssima agora. Você já é a íntima do apê, tá? É quem visita aqui, é visita só você. É. Depois disso, né? E a Lê já chegou aqui. Eu estou no Devo com a Lê. A Lê já chamou para vários rolês. Eu sempre não consigo ir. Mas a Luana e Carlão estão lá sempre, né? A gente foi no aniversário dela. Beijo, a Lê. Ela falou que o Snow está com saudade dos tios. Aí eu vou ver o Snow. Ela trouxe o Snow? Não. Quando a gente saiu, a gente saiu depois. A gente foi no Snow. A gente foi no Snow. Mas a gente foi no Snow no barco. Mas ela é maravilhosa. Maravilhosa. Ela é o Felipe, né? Eu só tenho amigas ótimas. É, maravilhoso. Jenny, thank you so much. Foi meu primeiro podcast. Adorei, adorei. Foi incrível. Muito divertido. Obrigada pelo convite. Pra você que nunca falou, ah, nunca participei de podcast. É, eu fiquei nervosa. Foi tranquilo. Arrasou, foi sensacional. Batei várias vezes o microfone. Foi muito legal. Não, não tem problema não. Não é quem é expansiva que descomunica tem que usar os métodos, né? Mas obrigada pelo convite. Adorei. Foi uma experiência inovadora. E com certeza eu gostaria de fazer mais. Queremos parte 2 lá no Focus Language. A gente vai querer ir lá. A próxima vez a gente vai ensinar inglês, né? Vai ser todo inglês, não é, Edu? Não, eu fiquei feliz que eu entendi. Gente, eu tô orgulhoso porque, embora eu não entenda, mas eu entendi o contexto. É, exatamente. É o seu segredo. É isso que eu ia falar. Porque eu falo pras pessoas, é, não se preocupe com os detalhes. Se você tenta pegar a palavra por palavra, você não vai. Você vai no contexto e tem que ser cara de pau. É isso aí. É isso aí. Não tem vergonha, né? Não pode ter vergonha. Tá enferrujado? Se joga. E não pede desculpa. Isso aí. Aceito. Isso. Gente, só mensagem pra quem tá assistindo. Não tem vergonha de podcast. É isso aí, Arasi, tá? Tchau, gente. Se jogue, tá? Valeu, galera. Muito obrigado. Obrigada pelo convite. Tchau, tchau. Bye, bye, bye. Bye, bye. See ya.